Você quer que o seu cabelo cresça? Então vem comigo. Roda a vinheta! Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer mais uma dica de cabelo, tá? Para as meninas que querem que o cabelo cresça. Uma dica super barata, que é nada mais, nada menos como um tônico de alho. E óleo de rícino, isso mesmo. Esses dois maravilhosos, baratinhos, que vai fazer o seu cabelo crescer e você virar rápido. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico, tá? E vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então bora para o vídeo. Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês como que eu aplico. Eu pego esse tônico aqui. Vocês vão colocar uma champinha, isso daqui. É óleo de rícino, tá vendo? Vocês encontram na farmácia, é baratinho. Esse aqui eu paguei R$4,50, tá? E esse aqui R$9,99. Tônico de alho da gota dourada. Aí, gente, vocês vão medir. Abrir assim, ó. Vai abrir aqui assim. Peraí, gente. Vocês vão abrir isso aqui, ó. Entendeu? Vai medir uma champinha dessa cheia. Eu não vou botar agora porque eu já botei no meu. Aí vocês vão abrir isso daqui e jogar aqui dentro. Como vocês podem ver, o meu já tá aqui no final, tá vendo? Como o óleo não mistura com água, com água, essas coisas assim. Então, pode até ver aqui no final, ó. Não tá... Já vai estar misturado. Aí vocês vão fazer o quê? Vão sacudir. O que eu vou deixar, né? Porque vocês vão passar, acho que eu tô passando duas vezes na semana. Aí vocês vão sacudir bem. E ir aplicando. Gente, lembrando que eu só passei uma vez, tá? Uma vez só. Então, eu vou medir agora pra ver. Vou colocar aqui no meio. Peraí. Vai. Pronto. Ó. Deixa eu tirar mais um pouquinho pra trás. Gente, eu tô de roupa de dormir, tá? Mas não... Não coisa não. Eu tô no meio de uma faxina. Como isso aqui tem que botar e esperar duas horas fazer o efeito pra depois lavar, aí eu tô faxinando enquanto isso. Eu tô com a minha roupa de dormir. Então, não... Não... Não repara. Lá dentro tá... Cinquenta e dois. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Cinquenta e dois, tá vendo? Cinquenta e dois centímetros. Aí eu vou ir aplicando. Depois, quando acabar esse... Esse potinho, aí eu vou medir de novo pra gente ver se cresceu mesmo. Aí você chacoalha. Tá vendo? Você vai abrindo aqui, ó. Gente, acho que a iluminação tá ruim, mas... Lá dentro eu tô sem... Sem iluminação também. Aí vocês passam aqui, ó. Assim, ó. E vai dando uma esfregadinha. Uma esfregadinha com a mão. Uma esfregadinha com a mão. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o óleo de rícino também serve para poder crescer o cabelo Então eu fiz a misturinha dos dois, né? Para poder crescer mais forte Então, gente, eles são muito bons Se você quer que o seu cabelo cresça bastante Já corre na farmácia Compre o seu tônico de alho Seu óleo de rícino Junta os dois e começa a passar no seu cabelo, tá? Você pode passar umas duas vezes na semana E ele tem uma medida aqui, ó Para você passar, tá vendo? Primeira aplicação, segunda, terceira e assim vai Ele tem dez aplicações E é muito baratinho Então, gente, se o seu cabelo está pequeno Já corre na farmácia e já faz esse projeto rapunzel Que o seu cabelo vai crescer bastante, meninas Então, eu medi o meu cabelo com vocês hoje, né? Para a gente ver Quando eu terminar de usar um potinho desse Eu vou estar medindo de novo para vocês verem O tanto que esse produto é bom, tá? Então vamos lá, menina Não perca tempo, tá bom? Esse foi um videozinho corrido, rapidinho Só para demonstrar a vocês o modo que eu aplico no meu cabelo, tá? Não é que vocês tenham que fazer igual Mas eu faço assim Se vocês quiserem fazer assim também, pode fazer E é isso aí, meninas Eu prometo que eu vou tentar me esforçar bastante Para trazer outros conteúdos para vocês, tá bom? Então, meninas Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o seu like, tá? Comenta aí se você comprou e começou a fazer Comenta também Se você vai fazer também Comenta para eu saber, tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo